Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o vice-presidente da República, Michel Temer. Às 11 horas da manhã, o encontro vai ser com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E às 3 horas da tarde, a presidenta Dilma vai receber a ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas. E nesta manhã, começa aqui em Brasília a Marcha dos Prefeitos, que deve reunir mais de 4.500 gestores municipais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já confirmou presença neste encontro. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto